Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao meu canal. Para quem me conhece, eu me chamo Nara, tá bom? E esse é o meu canal. Agora eu quero falar com você, que é nova aqui, é a tua primeira vez, seja bem-vindo, tá bom? Seu igual aqui foi para se inscrever nesse canal, certo? Bom gente, hoje é sexta-feira, já estou aqui com a minha cinta, tá bom? Ó, eu que luto para usar essa cinta todo dia durante três horas. Ela disse que eu usasse três horas na parte da manhã e três horas na parte da noite. Bora ver se a gente consegue, né? Porque o negócio é sofrido, minha gente. Bom gente, hoje eu vou pegar o meu exame, se Deus quiser, olhe por mim, minha gente. Eu estava no meu sangue, você não está entendendo nada, você tem que olhar meus vídeos, gente. Porque eu tive uma gravidez mola, é de forma, sei lá. Eu vou botar o nome aqui, porque é meio esquisito mesmo. Então ele fica no sangue da pessoa, você tem que fazer tratamento, isso e aquilo. E na última vez que eu fiz, estava 47.110.2, tá bom? No meu sangue. Então hoje eu vou pegar em nome de Jesus, em nome de Jesus vai estar muito menos que isso, né? Porque a mola em that form, né? Ela fica no seu sangue, né? Então você tem que fazer o tratamento todinho para ela sair do seu sangue. E se abaixar, se for abaixando... Esse negócio me incomoda, mas tem que usar, né? Se estiver abaixando, beleza. Muito bom para mim, né? É sinal que os tumores, eles não estão indo para ser malignos, estão indo para ser benignos, né? Que vou poder tirar, né, minha gente? Então hoje eu vou pegar lá e se Deus quiser, se Deus quiser vai estar muito menos, minha gente. Vou morar aí, força, né? Que a gente vai conseguir. Bom, gente, eu estou arrodeada de coelho aqui, como vocês viram, né? No começo do vídeo. Estou tudo aqui no meu pé e na rig light também. Se vocês deram a bamele grave, vocês vão apoiando. Só que eu vou... Aí eu vou fazer alguma coisa para mim comer, porque hoje eu não vou fazer exame. Aleluia! Hoje eu vou só pegar. Mas na semana que vem eu vou fazer. E vou fazer o tratamento também. Aí eu vou fazer um negocinho aqui para mim comer, bem rapidinho. Deixa eu puxar vocês para cá. Eu estou pensando em gritar dois alguinhos. Eu não quero uma coisa assim. Então, eu vou... Tem batata? Pronto, tem batata. Eu vou precisar dois ovos e comer com batata, tá bom, gente? Já, já eu volto aqui com vocês. Minha gente, eu não vou botar sal, tá bom, gente? Porque minha pressão também é essa vergonha. Se eu comer alguma coisa salgada, alguma coisa rada doce, sei lá, eu fico passando mal. Eu vou comer sem sal. Prontinho, deixa eu acionar aí. Agora eu vou pegar a batata para a gente descascar a batata. E aí, eu vou comer aqui. Até a próxima. E aí, eu vou comer. E aí, eu vou comer. Prontinho, minha gente, agora bora comer. Pronto, gente, vou mostrar pra vocês aqui o meu café da manhã, batatinha com ovo, não vou tomar suco, gente, de manhã, vou deixar pra tomar só na hora do almoço, porque é doce também, eu tô cortando algumas coisas doces, eu tô comendo mais alguma coisa salgada porque eu passei muito mal, muito mal mesmo, porque é comendo muita coisa doce, é suco, é papa, entendeu? Aí fica aquele negócio, ontem eu sei o que eu sofri, ai, então bora lá, né, minha gente, adiantar o vídeo pra eu comer, né, porque daqui que eu como isso tudo vai demorar uma fortuna, bora lá. E aí fica o próximo, gente, eu vou mudar. E aí fica o próximo, gente, eu vou mudar. I've seen a lot of change, been through a lot of pain, Some things are not the same, as they were a year ago, But all will be okay, I move on each and every day, The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling, I'll push all my chips and call all in, I'll bet on myself, you keep stalling, I hear destiny and needs calling, I'll keep my head up high, through the downs and lows, And we're all going life, still nobody knows, But I'ma choose what's right, and take what comes and goes, And ain't no one in life, holding me back no more. Bom, gente, já terminei, ó, tá lendo, ui, Quase que eu fui a cair, ó, Agora eu vou escovar os dentes, Nem mais não vou mostrar pra vocês, não. Aí a gente vai buscar, tá certo? Ruizão, Uaaaai! Pilote pra ficar subindo dessas. Tchau! 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 E passar um pouquinho aqui nos lábios, minha gente Pra ver se dá alguma cor Que eu posso tudo fazendo Que eu tô anêmica Mas eu não tô não, tô comendo beterraba todo dia, minha gente Pronto, minha gente Tá melhor E esse aqui é bom que tem hidratante É o Miss Lady Ó, ele tem um hidratantezinho Ele é ótimo Já vai ajudar a hidratar minha pele, né Minha pele, ó, minha boca Aí agora eu vou passar um creme, minha gente No meu roxo Porque ele tá muito áspero, muito áspero mesmo E é o que lute, né Agora deixa eu Deixa eu abrir essa janela aqui Que fica melhor pra vocês Pra vocês verem Não ficou melhor, não foi? Deixa eu botar vocês aqui no bonequinho Pronto Ficou melhor pra vocês Eu vou Passar um pouco de creme no meu roxo, minha gente Porque o meu roxo Ele tá enchendo de espinha Porque eu não tô lavando direito, né, minha gente Agora que eu vou começar a cuidar dele, né Que eu tô melhorando mais Apesar que eu passei mal Mas tô bem É assim, minha gente É desse jeito Eu tô bem Depois eu tô mal E assim vai Pronto Ai Tá aqui no pescoço também Faz muito tempo que eu tenho esse creme, minha gente Pronto Ele é muito bom É da Nivea Ele é ótimo Ótimo de verdade Pronto, minha gente Tá Deixa eu pegar vocês aqui Ó Hidratar um pouco a pele, né, minha gente Porque Ela tá muito áspera Não sei o que é isso Botei aqui no pescoço também Esse lipidite, gente Eu não gosto muito dele Porque Ele vem só pra cá Ó a sua arrumação Aí aqui Fica sem Deixa eu passar outro Ai, que situação Enfim a câmera Eu não sei nem onde tá o meu outro Porque eu tenho o outro, sabe, gente Tá aqui Deixa eu pegar aqui O negocinho pra passar ele Porque Ele tá acabando Ó Mas esse é bom Esse é bom Porque esse fica na boca todinha Ele é verdinho Ele tava rasgado, minha gente Tá botando ó de Copaíba Ó de Copaíba Aí ficou Mas ele tava ferido Porque eu tenho problema nos lábios Ele resseca muito ligeiro E fere, sabe, minha gente Fere é o que é a mãe Fica mais feia do mundo Pronto Agora sim Agora Ai Tô mais fechado Não vou deixar aberto Pra levar um ventinho, né Aí agora eu vou me deitar, né, minha gente Que é essa a minha vida Até Até agora Acho que eu já zerei Agora dou no branco Mas tá bom, gente Porque tem que Tem que tirar toda a casquinha Que tá com casquinha Ai E eu que lutar A janela aqui Abri, minha gente Porque o calor tá grande Gente, eu fui botar A minha energia no Baixa Renda Mas só que é só de segunda a quinta Segunda-feira estarei lá Porque a energia vai aumentar, né, minha gente Então tem que botar no Baixa Renda Urgente Urgente mesmo Minha gente Hoje foi uma luta Pra mim Procurar uma roupa Que caiba no meu bucho Vocês não tem noção Muita roupa aqui Que não tá cabendo em mim Estou muito gorda Ai E agora eu vou me deitar, né, minha gente E relaxar Deixar esse aqui O meu rosto aqui Relaxar um pouquinho E vou dormir Ainda é cedo Ainda é muito cedo, minha gente É sete e pouco Então eu vou dormir Mas o esposo saiu, né Foi trabalhar Pra botar as coisas dentro de casa Pagar o aluguel Tudo Então não esquece Deixar o joinha Tá bom, gente? Se inscrever no canal Não esquece Certo? Então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado É só do meu dia a dia Pra vocês, gente É Tudo que eu tô passando É Minha recuperação Entendeu? Até agora eu tô me recuperando Muito bem Às vezes eu me sinto mal Do nada dá um Dá vontade de vomitar Um azia Então tudo E vai Ontem eu fui dormir Só a misericórdia de Jesus Mas hoje eu já acordei melhor É assim, gente E vamos que vamos, né? Cheirinho Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Vocês sabem que eu amo vocês, né?